Libra! Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você tem ideias concretas, especialmente para os seus projetos. A sorte estará do seu lado em todas as suas aplicações. Você está em melhor forma. Coma mais vegetais. Você será capaz de atrair o reconhecimento dos outros. Seu charme abrirá todas as portas para você. Se você tentar controlar sua falta de paciência, você se sairá melhor. Seu otimismo está em ascensão e reforça sua energia. Humor! Você vai olhar para a vida de uma maneira nova e a solução para um determinado problema está finalmente à vista. Você atrairá amizades apenas ignorando as aparências. Seu relacionamento com seu ambiente está se fortalecendo. Amor! Sua delicadeza será a sua maior força. Você será capaz de semear o que você quiser colher e se fazer entender sem ofender o seu parceiro. Novos encontros parecem promissores. Você tende a reprimir seus sentimentos e se retirar para si mesmo. Se você não fizer esforços para separar sua vida íntima da exterior, receberá reprovações. Dinheiro! As suas despesas vão se estabilizar e chegar a um equilíbrio satisfatório. Vá em busca de novos horizontes. Você terá um desejo irrepreensível de ação. Seu espírito está mais rápido que o normal. Há desenvolvimentos positivos à vista. Trabalho! Um sentimento de satisfação permite que você desacelere e se afaste um pouco. Não hesite em ver as coisas de uma certa distância. Colocar ordem em sua vida profissional será sua maior prioridade. Busque estabilidade de longo prazo entre suas competências. Tenha um bom dia Libra! Até amanhã!